1, 2, 3, 4 Vamos lá, Focoyo! O mercado da Ellie Olá, Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida! Você tem maçãs e laranjas e bananas Já sei! Você está brincando de supermercado! Que divertido! Sim! O seu mercado precisa de fregueses! Será que vocês podem dizer ao Focoyo e ao Pato que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellie! Que fruta você quer? Fruta! O Pocoyo quer uma laranja E o Pato quer uma banana Eu dirijo! Tchutchu! 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 Essa não! Pobre fruta! Nós consertamos! Ah, veja! O mercado está consertado. A Ellie quer que vocês peguem as frutas. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã! 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 Bom trabalho! Aqui estão as maçãs. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja! 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 Isso mesmo! É uma laranja! E aqui estão as laranjas. Isso! Banana! 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 Sim! Nós temos bananas! Mercado! Maçã, laranja, banana. Que belo mercado! Mercado! Vamos cantar! Vamos cantar! Venha ao mercado Minhas frutas, venha ver Escolher a que você quer A sua favorita! A sua favorita! Maçã, laranja, barana, belãozira, abacaxi, limão! Venha ao mercado Vem ao mercado Minhas frutas, venha ver Escolher a que você quer A sua favorita! Minha frutas, venha para nosiblical Minhas frutas, venha ver